O que é o lugar bonito? Estamos indo lá, estamos indo no sítio, aqui tem um monte de gente conhecida, tem a Dona Neta, é Neta né? Tem o sítio da Dona Neuza, tem o do Beto, da Cássia, tem aqui do Grilo também, Edmilson, tem bastante buraquico, mas a estrada está boa, olha que o eucalipto lindo, muito lindo mesmo, é uma estrada que vale a pena a gente vir, refresca a mente, olha que o eucalipto está bem alto, olha quantos anos deve ter seu eucalipto, já tem uns 10 anos né? Olha que o eucalipto é, mas é uma parede não, olha aí, beleza? Então fica para vocês, olha mais um sítio aqui, olha, aí mais outro ali, olha o jegico, ah não, é uma vaca, um bezerro, é isso aí, olha, aí aqui uma porteira, uma porteira aqui, parece que aqui já é o sítio do Beto, aqui é o sítio do Beto, ahn? Não é? É. Aqui é o sítio do Beto, aí, beleza? Beleza? Muito bonito, ó, aí, ó, nós viemos aqui, olha que lugar lindo, olha, perfeito, né? É um lugar paralisíaco, olha aí, ó, Muitos pés de coco, deixa eu fechar a câmera aqui, olha que beleza, né? Muito bom mesmo, então fica essa imagem... Muito bonito aqui, ó, é o sítio do Beto, olha aí, tem coco, Olha, isso aqui é a arueira salsa, né? Olha, pitaia subindo, ó, bonito aqui, ó, muito bonito, né? Olha aí, ó, olha a chaca do homem, olha aí, ó, a área da casa, olha que linda, olha aqui, cadeira linda, olha, as mesas lindas, que lugar lindo, olha lá, aqui, ó, Muito lindo, ó, muito bonito aqui, né? Pus um zoom aqui, aqui a moto, mais outra moto, olha que lugar lindo, muito lindo aqui, ó, Olha, olha, tudo limpinho, olha que beleza, dá um trabalho isso aqui, né? Muito trabalhoso, ó, morar no sítio é bom, mas é igual, o cara toma, fala assim, é? Morar em sítio, fala que é bom, e aí o camarada começa a carpir no fim de semana e começa a chutar a terra, né? Olha, tem boi aqui, olha, rapaz, olha, olha o pé de laranja, dá uma olhada às laranjas que tem aqui, ó, que linda, que linda, olha aí, ó, é o sítio do Beto, olha a caixa d'água que vem planejada aqui, ó, muito bom, não é? Tem poço artesiano, olha o pé de laranja aqui, ó, muito bom, olha aí, ó, bonito, hein, bonito, olha quanta laranja, rapaz, olha aquele rapaz, aquele ali, olha isso aqui, rapaz, muita coisa bonita aqui, hein, olha, olha isso, rapaz, tá até com um zoom aqui, Rapaz, e tão bonito que é, pé de manga já tá com flor, né, aí, ó, aí, ó, aí, está fazendo um negócio aqui na, aí, ó, olha, tá moendo a cana pro porco, olha lá, pra galinha, pra, aí, ó, aí, que bonito, aí, ó, olá, olha, Olha aí, ó, que espetáculo, ó, chegamos na hora certa, aí, ó, olha, olha, Beto, ó, olha o quanto o gado, Muito bom, né, muito bom, né, olha aí, ó, olha aqui, ó, molendo a cana, ó, olha aí, ó, tritura tudo muito bonito aqui muito bonito aqui é o círculo do Beto ah os bois saiu daqui eu pensei que era porco olha os negócios pra sair em chocar olha aqui que lindo dá uma olhada que paisagem vai falar que não é belo olha olha aí muito bonito pé de colorau de manga olha abacaxi olha muito bonito aqui olha olha aí tá vendo? é um sítio bem cuidado bem cuidado mesmo olha aí olha olha que lindo olha o pé de abacaxi é tem tudo aqui né olha aí bem limpinho bem cuidadinho olha é uma uma beleza olha o pé de manga a folha é vermelha olha aí olha aí muito bom olha o pé de manga você não gostaria de morar num lugar desse tudo limpinho o duro é fazer ficar limpo né olha aqui olha o tamanho da da laranja ó beleza olha quanta coisa tem aqui olha o pé de mamão muito bonito que coisa gostosa olha olha aí como dá trabalho ó é olha aqui também tem mais coisa bote de cabelo olha laranjeira laranja no chão olha quanta laranja quanta mexerica é muita fartura olha aí olha caído olha o tamanho dessa laranja essa mexerica olha que tamanho de mexerica muito bonita olha os passarinhos se divertem olha lá é olha quanto milho morar no sítio é bom né mas dá muito trabalho olha aí ó muito bonita aqui ó é prazeroso a gente andar assim né olha que lindo que lindo é esse sítio é eu vou passar por aqui ui o mexeriqueira rapaz olha que coisa linda arrastando o chão ó muito lindo olha aí olha aqui rapaz olha esse aqui eu tenho que tirar foto churrasco olha que lindo que é muito lindo mas dá uma olhada aqui o sítio olha aqui ó o sítio muito bacana bacana mesmo isso aqui isso aqui é uma coisa linda né o sítio que lindo que é né parabéns Beto parabéns Cássia muito bonito mesmo aqui ó igual na ilha solteiro aqui ó o Bob olha o Bob aqui ó olha aí que já lhe bem feito olha o cachorrinho que bonito o Bodoguinho Bodoguinho o Bodoguinho aqui ó o Bodoguinho aí ó olha aí mais outra coisa mais outra coisa olha que bonito olha o chifre do diabo ou do diabo não do viado né é isso aí ó ó muito bonito o jardim hein olha um lugar desse acho que no paraíso será assim né porque olha aí que lindo que é muito bonito Beto você vai fazer o que agora triturar milho ah milho fazer ração olha aí vai triturar o milho para fazer ração misturar com a mistura com a cana é é aqui é bom mas é trabalhoso rapaz pessoa não é não é fácil não trabalhar mas olha mas é uma alegria ver os bichos né olha aí olha que bonito ó ó estou mostrando para vocês porque é uma alegria para mim eu resolvi mostrar para vocês também olha aí ó e o Beto aqui é muito legal ele deixou filmar né então olha aí olha quanto bezerro quantos boizinhos tem aqui quantos tem da cabeça 32 cabeças olha aí olha que bonita olha essa aqui está falando que gostou do natal calado olha aí que vida de rei hein você está bom meu Bob isso Bob aí veio em mim não deu para fui alisar é que alisamento olha aí bonito cachorrão vem Bob vem olha coisa linda ó a mesa da Cássia muito bonita é muito hospitaleira olha que lindo olha muito lindo olha muito lindinho olha aí parece que é cachorro é machinho é machinho olha aí que bonito é machinho beleza aí aí ô ô ô Duque Duque vem vem aí correu ficou com medo casa aqui ó além da casa mas aqui tem outra casa aqui ó eu pensei que era não tinha mas olha aqui rapaz que lugar bonito que gostoso ali é o Beto olha aí olha aqui tem uma pia já tem uma mesa também mas olha aqui que eu achei aqui ó é lindo olha que fogão de lenha bem caprichado aqui vocês faziam o que aqui doce bolo é bolo olha olha e tá no ponto ó o alho tá ali ó beleza aqui olha o peso aqui como que é bonito muito bonito ó isso aqui é um forno é olha que balcão bonito aqui ó rapaz olha mas é um capricho hein olha o caprichoso ali é o caprichoso aqui é uma panela olha o cachorro eu vou atropelar o cachorro também ó aqui ó olha o tamanho da panela rapaz olha que linda bonita rapaz olha só a panela bonita olha eu tô no sítio do Beto é um amigo do peito não é catar não olha o cachorro aqui olha ele tá pulando ó o canal mirão é pescador é pescador olha aqui no chão olha aqui no chão panha no chão já viu isso é é aqui ela olha arrasta no chão ó cheiro cheiro que maravilha olha o que que é ó ameixa rapaz ameixa olha não é bonito aí ó a flor a flor a flor da ameixa ó aqui é pé de pitaya deu muita pitaya aqui Beto deu ah é e quem come o tucano ah o tucano veio comer é porque ficou muito alto pra pegar ah certo certo não dá pra subir na árvore tem espina olha tem pé de coco ó muito bom hein Beto parabéns aí ó como Deus é bom ó nesse velho mundo já tem ajudado a gente assim agora já pensou no novo mundo como será e ali é o que cana capieira napié napié pra que serve isso moer pras vacas ah é chama capim é capim azul capim azul olha aí aqui tá com sombra assim acho que dá melhor olha o capié acho que é capié napié napié olha aí ó quem conhece quem é do sítio sabe o que eu tô falando e aqui é o Bob olha que lindo que é o Bob mistiço mas é bonito napié ah aqui tem leitão olha o leitãozinho do tamanho de um cachação olha ele aí olha aí ó ele tá dando isso pra nós olha aí ó como é o nome desse aí é o porco calado olha aí ó ó bonito o rajadão ó é só falta falar aí ó bonito hein parabéns o porco bonito a roça de milho aqui e que que é isso no meio da roça é abóbora abóbora certo aí ó o milho é seu também isso aí não é ah é beleza lá embaixo olha aí ó você que era pequenininha grande aqui né e essa parte é do cachorro é ah você que era de algum bicho olha o carro passando lá em cima ó beleza olha que bonito que é assim com zoom ó muito bonito hein aquele coqueiro como tá carregado rapaz olha aí ó muito bonito olha comendo carambola olha tá vendo o louro lá em cima não sei que vai dar pra vocês verem ó o louro lá em cima ó olha o louro olha o louro aí ó comendo ó tá vendo e aqui é pé de romã romã ó muito lindo hein olha ali dá pra fazer ginástica olha lá beleza olha a carambola ó aí carambola pra bexiga é um veneno aqui ó aí tá olha o que ele me ofereceu aqui pra mim ele e a Cássia muito bom hein olha olha comprou pegou do caroço faz um ano já tá dando manca olha a terra é boa hein terra é boa ali a graviola cadê a graviola aqui ó a graviola olha tem tem bastante coisa aqui mesmo indo embora agora nós fomos no sítio do Beto e da Cássia muito bem recebido a gente fica agradecido e que Deus dê em dobro tudo pra eles porque eles merecem muito hospitaleiro mesmo chegamos entre rios é um lugar muito bonito muito bonito mesmo ó tchau Música Olha o cavalo aqui, ele está aqui na minha roça, olha ele, ele está bem aqui no meu mato, olha ele aí, olha ele aí, ele vai te pegar, vai te pegar o cavalo. Tô com o meu amigo aqui, Jackson Dourado, todo mundo conhece aqui, né? Ele é rodeio, né? Positivo, seu Natal Calado. Isso, o que você tem de falar para os inscritos, para as pessoas do canal? Alô os amigos da internet, aqui quem fala com vocês é o apaixonado Jackson Dourado. Estamos passando por aqui para convidar você para se inscrever, para deixar o seu like lá no canal do meu amigo Natal Calado no YouTube. Pois toda renda revertida ao Hospital do Amor, do Hospital do Amor da cidade de Barretos. E temos também o outro canal que a gente pede para você se inscrever, dar o seu like lá, que é o Natal Pesca, todos os dois no YouTube. Gente, forte abraço a vocês, vamos incentivar, vamos apoiar Natal Calado aí no YouTube, vamos curtir, vamos compartilhar nas redes sociais, porque a causa é nobre, toda renda revertida ao Hospital do Amor da cidade de Barretos. Seu Natal Calado, forte abraço para o senhor, para os amigos da NET, que Deus possa abençoar a gente, que a gente consiga vários seguidores, milhões de seguidores, para que a gente possa abençoar ainda mais o Hospital do Amor da cidade de Barretos. Gente, forte abraço do Jackson Dourado. Esse é o Jackson, esse vale ouro. Obrigado. Obrigado.